O potássio faz bem para as câimbras. Quem já não ouviu falar sobre isso? Ah, eu vou consumir uma banana para não ter câimbras. A banana é rica em potássio. Faz todo sentido. Mas para que mais que o potássio serve para o nosso organismo? Qual que é a finalidade do potássio? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestra em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. E é um prazer estar aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje, a pedido de um inscrito aqui do canal, vamos falar sobre potássio. Até achei que vocês não se interessavam sobre isso, mas fico bem feliz de que tenha interesse para saber do que é esse íon. Para que ele serve no nosso corpo? Será que é só para câimbra mesmo? Ele não tem mais nenhuma outra finalidade. Ou será que não? Não é bem assim, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão do inscreva-se e clica no sininho para começar a fazer parte da comunidade que nós estamos criando. Falarmos sobre saúde. Assim você recebe todas as notificações e vídeo novo quando esses vão ao ar aqui no canal. Bom, o potássio, ele é importante sim para combater câimbras. Isso não é um dizer popular. Ele está relacionado com a contração muscular, com o relaxamento muscular. Ajuda no funcionamento cardíaco, porque o coração também é um músculo. Facilita a comunicação entre os neurônios. Inclusive, ele tem envolvimento com o evitar o desenvolvimento de doenças como demências e AVC. Por estar envolvido com o músculo, ele também está ligado à diminuição da tensão muscular. O que pode ajudar em muitos casos de pessoas que têm dores de cabeça. Por tensão, né? Dor de cabeça tensional. E além disso, um outro benefício também conhecido é a regulação da pressão arterial. Ele tem esse envolvimento. Mas como que ele age no nosso corpo para fazer tantas coisas importantes e interessantes como essas? Vamos passar para a segunda parte desse vídeo. Agora, nós vamos entrar em um terreno fisiológico. Como que é o funcionamento das nossas células? Então, eu quero que você preste bem atenção. Ah, mas eu não sou profissional da saúde, eu preciso saber disso? É uma curiosidade. É interessante. É bom você saber como o nosso corpo é completo. Deus nos presenteou com um corpo funcional e fantástico. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro fisiologia. Mas depois que você começa a entender a fisiologia e como funciona o corpo, pensa, não, isso aqui é muito perfeito. Mesmo quem tem alguma doença, o corpo é muito perfeito. E para entender o funcionamento do potássio, a importância do potássio, como ele age no corpo, nós temos que ir lá para uma mísera célula. Nosso corpo é formado por vários tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Então, órgãos, tecidos. E aí, de tecidos, o que são os tecidos aglomerados e células? Então, a célula é aquela mínima parte, escondida, que ninguém nem lembra da existência. Mas que se ela parar de funcionar, todo o resto para também. O que tem nessa célula, então? O editor coloca a imagem da célula aí para eles. Essa célula, ela tem todos os compartimentos dentro. Ela tem as organelas, mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, núcleo com DNA, citoplasma aí segurando eles. Então, tudo isso é a célula. São compostos da célula. Essa célula, ela tem uma delimitação. Essa delimitação, o que forma essa delimitação, é chamada membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é fluida. Isso quer dizer que ela permite passagem de substâncias, de íons, para dentro e para fora. Dentro e para fora. Então, ela é fluida. Ela é maleável. Ela é formada também, inclusive, por gordura. Por isso que excluir toda a gordura do corpo não é bom nem para as nossas células. Mas isso é assunto para um outro momento. Acontece que nessa membrana, como vocês estão vendo aí, nós temos várias proteínas. Proteínas diferentes, que têm funcionalidades diferentes. Uma delas é chamada bomba de sódio e potássio. Ela é uma proteína transmembrana. Então, ela está atravessando a membrana. Ela é como se ela perfurasse a membrana e fica ali acoplada. Ela liga o meio externo extracelular para o meio intracelular. Agora, nós vamos para uma parte muito interessante. Nós temos vários íons no nosso organismo. Vários íons. Esses íons, eles estão em concentrações diferentes dentro e fora da célula. O nosso corpo, ele não é em equilíbrio. Ele não está em equilíbrio. Se algum dia o corpo ficar em equilíbrio, eu acredito que ou uma doença será criada ou a pessoa morre. Porque não pode estar em equilíbrio. Os íons, eles têm que estar como estáveis. Estáveis nas concentrações que eles precisam estar. O sódio, geralmente, está em maior concentração fora da célula. O potássio está em maior concentração dentro da célula. A membrana de sódio e potássio, ela faz o quê? Vai ter esse trabalho de levar três sódios para fora da célula e colocar dois potássios para dentro da célula. Se vocês pararem para pensar, de uma forma bem dinâmica, da forma que aprendi e entendi lá na faculdade ainda. Uma das primeiras cadeiras que a gente estuda aborda isso. Vamos imaginar um lugar, um lugar que está cheio de gente, uma sala que está cheia de gente. Todas essas pessoas, elas são sódios. Está cheio. E aí, você chega para entrar nessa sala com mais dois amigos. Vocês são mais três sódios. Vocês precisam entrar nessa sala cheia de sódio. Vocês vão ter que gastar energia, vocês vão ter que gastar mais energia para poder entrar e ficar achando um lugar que vocês caibam no meio dessas pessoas que já estão lotando a sala. Isso vai fazer um gasto maior de energia. Entendem que, se eu digo que vocês sairiam da sala e as pessoas estão saindo também, vocês só iriam com o fluxo? Então, não precisa. Mesmo se vocês estivessem desmaiados, vocês seriam carregados para fora porque todo mundo está indo para a mesma direção, isso seria sem gasto de energia. Quando eu falo da bomba de sódio e potássio, ela está fazendo o quê? Ela está querendo colocar dentro da sala, que é o meio extracelular, mais do que já tem, do que já está cheio esse meio extracelular. Então, ela vai gastar energia, da mesma forma que o potássio. O potássio já está em maior concentração dentro da célula. E o que ela faz? Ela põe mais potássio para dentro da célula, fazendo com que o meio intracelular fique mais carregado, mais cheio de potássio, gastando a energia. Então, essa bomba de sódio e potássio, nós dizemos que tem o gasto de energia, faz uso do ATP, que é a nossa energia da célula. Essa é a parte fisiológica que eu queria explicar. Então, tem essa dinâmica e é através dessa bomba de sódio e potássio que, por exemplo, o sódio vai ser mais facilmente eliminado. O sódio que cai no meio extracelular, ele vai para os vasos e ele vai ser eliminado lá pelo rim, controlando assim o quê? A pressão arterial. Essa é uma das formas que tem o potássio na musculatura também, através dessas trocas, ele vai lá na musculatura e ele vai ajudar a diminuir a tensão desse músculo, dessas células. A contração, a contratura, ele vai ajudar nisso também. Então, o segredo do nosso corpo e da nossa saúde é um deles está em manter a estabilidade dos íons do corpo. E uma dessas formas é feita através da bomba de sódio e potássio. Não é a única forma, tá? Mas como estamos falando de potássio, eu trouxe ela aqui como curiosidade. Agora, o excesso de potássio faz mal, assim como a falta também. O excesso de potássio pode causar problemas cardíacos. Potássio em excesso, ele vai causar uma alteração nos batimentos cardíacos, que podem levar a uma fibrilação cardíaca, fazendo com que o coração tenha uma parada cardíaca. Pode levar ao desenvolvimento do diabetes e pode levar também à falência renal. Isso geralmente acontece quando a pessoa tem um consumo muito alto de potássio através da alimentação. Geralmente está ligado a isso. Pode ter outras causas, mas é mais comum isso. O tratamento é reduzir os alimentos, o consumo dos alimentos que tenham muito potássio. A falta de potássio, por outro lado, ela é causada por outras coisas, outras situações. E situações mais comuns. Então, a falta de potássio, pensando numa forma natural, não desenvolvida. Uma forma natural, o que é mais comum de acontecer é a falta de potássio. Por uma baixa ingestão, por um excesso de vômito ou diarreia. Porque aí nós eliminamos através do vômito e da diarreia todos os íons do nosso corpo. Todos os íons eletrólitos, tudo vai saindo. Então, por isso que a pessoa fica fraca, por isso que ela pode ter outros sintomas como tontura, taquicardia, fraqueza. Pode ter bradicardia também, porque descompensou tudo. Além disso, o uso de alguns medicamentos também pode baixar a quantidade do íon de potássio, assim como de outros íons. E quais são os sintomas de uma pessoa que está com falta de potássio? Cãibras, fraqueza, fadiga, formigamento nos membros, distensão abdominal também pode estar presente. Então, vejam que o potássio é muito importante para o nosso corpo. Nem em excesso, nem em falta na quantidade ideal, para que haja esta estabilidade entre os íons do nosso corpo. Quando nós falamos de íons, nós nunca falamos de um íon separado. Assim, da mesma forma como nós falamos das vitaminas, não é apenas pensar em um único íon. Porque esse íon, ele vai afetar outros íons. A estabilidade do corpo está em andamento a todo momento. Então, tudo isso deve ser pensado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha sido tão maçante essa parte fisiológica, mas eu precisava trazer aqui para vocês, para vocês entenderem como geralmente o potássio funciona no nosso corpo, aonde que ele mais funciona no nosso corpo. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho